Não me comparo com ninguém não, porra! Quando você me toca, não arrepia a pele Suas palavras não me cortam, mas me ferem Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando o que? Tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos homens, prepara a mão pra cima, vai! Um, dois, três! Tô aqui e doer Tô indo embora com a minha ficha Eu vou sofrer, mas não vou recair Tô aqui e doer, no caso eu Tô indo embora com a minha ficha Limpa de saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando o que? Tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Lá do direito! Lá do esquerdo! Tô aqui e doer Tô indo embora com a minha ficha Limpa de saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí O que eu disse pra vocês um pouco atrás Nunca desista dos seus sonhos, nunca desista Se alguém falar que você não é capaz Engula Engula Engule seco Engole seco E mostra a diferença com o teu trabalho Com o teu trabalho Sabe por quê? O trabalho duro vence o talento Quando o talento não trabalha duro Ok? O trabalho duro vence o talento Quando o talento não trabalha duro Enquilar o talento não trabalha do tudo A pastora não me traz O attention E a inclusão Eu vou inscrever